Foi aqui com o Sarno. A próxima música são quatro lindos temas antigos que nós cantávamos quando na Desfolhadas, nas Vindimas e até às vezes à noite com um copinho de vinho. É um mininha e qual é a festa aqui do Norte que não a ouviram? Quero ver toda a gente a dançar um mira, ok? Vamos só trocar aqui de gaitas, porque isto de gaita vai cansando. Aquele que dança a melhor é o que dança a melhor. O Sarno O Sarno Não me vais levar a pau, é pra mim que o santo disse, faz bela de Portugal. Hormona, hormona, e a pé, e a pé da azeite. Hormona, hormona, e a pé, e a pé da azeite. Hora da bolsa! Tenho ouvido isto dizer, fora da bolsa, canto a minha maneira, fora da bolsa, a bolsa é nossa. Canto bem e canto mal, fora da bolsa, canto a minha maneira, fora da bolsa, a bolsa é nossa. Sem um centro de cantigas, fora da bolsa, e mais uma colegada, fora da bolsa, a bolsa é nossa. Dá-te a cantar toda a noite, fora da bolsa, fora da bolsa, fora da bolsa, a bolsa é nossa. Vou cruzar a despedida, fora da bolsa, como vaso a concluir, fora da bolsa, a bolsa é nossa. Que se despede, cantando, fora da bolsa, adeus até outro dia, fora da bolsa, a bolsa é nossa. Hora da bolsa! Vem a praça! Hora da bolsa! Meu amor, disse que eu vim lá, que tens tu a ver com isso. Diz que vim lá, vim lá, vim lá, terra, é que tu faz em São Codisco. Minha, pai, é velhinha, toda a filha, mandada vai lá. E agora? Agora tenho um mal, feita de amor, para esfriar. Toca, toca, ó malheiro, é que tu não sejas sorrindo. Vem que arrebentas as portas, porque o belo cabequim. Minha, pai, é velhinha, toda a filha, mandada vai lá. E agora tenho uma nova, feita de amor, para esfriar. Homem de prisão preta, destaca e avançar. Se cobrir o ar, sim, venho cedo e dar e ganhar. Minha, pai, é velhinha, toda a filha, mandada vai lá. Agora tenho uma nova, feita de amor, para esfriar. É, volta! Olha, Nica! Domingo, quando eu te vi, no árvore da nossa igreja, Domingo, quando eu te vi, no árvore da nossa igreja, Não me importes, meu amor, os olhos não têm em beija. Não me importes, meu amor, os olhos não têm em beija. Não vamos lá, rapaziada, lá no canto e a casa chegada. Não vamos, querido amor, para juntas pelo dia ao sol. Minha terra em ar, céu, é um sonho marinho. Minha terra em ar, céu, é um sonho marinho. Sou do lugar tão bonito, ali mesmo ao pé do rio. Sou do lugar tão bonito, ali mesmo ao pé do rio. Não vamos lá, rapaziada, lá no canto e a casa chegada. Não vamos, querido amor, não tentei-me de beija, não. Como é que estou a terminar? Não é que esteja cansado. Como é que estou a terminar? Não é que esteja cansado. Está a gente aqui presente, o meu único almoço. Não vamos lá, rapaziada, lá no canto e a casa chegada. Não vamos, querido amor, para juntas pelo dia ao sol. Não vamos lá, rapaziada, lá no canto e a casa chegada. Não vamos lá, rapaziada, lá no canto e a casa chegada. Não vamos lá, rapaziada, lá no canto e a casa chegada.